Olá pessoal, estamos aqui cobrindo o primeiro dia do Rio Investor Day, um dos principais eventos do mercado de capitais brasileiro e acabando de sair de um painel no qual participaram Luciano Coutinho, presidente do BNDES e o senhor Aldo Mendes, que é o diretor de política monetária do Banco Central. Foi um debate muito interessante no qual ficou claro para os participantes de que existe um alinhamento muito grande entre os dois, ou seja, está claro que existe um time bem alinhado no governo trabalhando para o desenvolvimento da economia brasileira. Fazendo um breve resumo da explanação do senhor Luciano Coutinho, ele destaca muito forte que o país é o país da oportunidade, de que o Brasil tem um mercado interno muito forte, de que vai continuar crescendo a taxa de 5% ao ano e de que existem setores que apresentam uma relação risco-retorno muito atrativa para se fazer investimento. E ele cita como o setor de infraestrutura, logística, gás e óleo, o setor de agronegócio, ele destaca muito, e o setor de construção civil. São setores que ele acha que vão crescer muito forte ao longo dos próximos anos. Um ponto que ele bate muito é a questão do investimento, vai continuar um investimento muito forte no Brasil, uma taxa de 23% ao ano. E ele destaca também o PAC, que é o grande fomentador das obras de infraestrutura que o Brasil vai ter ao longo dos próximos anos. Os desafios que a economia brasileira vai ter que encarar de frente, basicamente, são os desafios de energia. Para o Brasil continuar crescendo nesse ritmo, nós vamos ter que ter um cronograma de investimentos muito forte em energia. E ele acha que o Brasil está preparado para isso, está fazendo os investimentos que devem ser feitos e trabalhando árduo para que isso se concretize. Com relação à explanação do senhor Aldo Mendes, o diretor de política monetária, ele, basicamente, coloca dois desafios para o Banco Central ao longo dos próximos anos. O primeiro deles é levar a inflação para o centro da meta em 2012, um desafio que vem sendo muito trabalhado, basicamente, com medidas tradicionais de política monetária, aumento de taxa de juros e, em paralelo, as medidas macroprudenciais, que são medidas com o objetivo de adequar a renda no país, da população brasileira, adequar o nível de crédito, enfim, complementa a atividade de política monetária. E outro desafio importante por parte do Banco Central é a questão do fluxo de capitais muito forte que está entrando no país. Esse fluxo é importante vir, mas tem que ser administrado com muito cuidado. Quando vem um fluxo muito forte, como está acontecendo aqui, de curto prazo, isso pode trazer algum certo perigo para a economia brasileira. Em algum momento de estresse na economia internacional, isso pode ser perigoso. Então tem que ter uma certa administração sobre esse fluxo que vem vindo, mas, mais uma vez, ele destacou que o fluxo é bem-vindo, que o fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil é importante para o desenvolvimento da economia brasileira brasileira. Esses são os destaques dessa explanação. Se que nós tivermos mais detalhes sobre novos eventos, estaremos aqui passando em primeira mão nessa cobertura da XPTV para vocês. Obrigado.